Pessoal, o vídeo de hoje vai para o meu parceiro Gilson com o Jota. Tava gente conversando lá na parada. Eu vou tentar encaixar o máximo de bolas para ele ver. Valeu! Pessoal, oi! Um, dois, dois! Estima e vamos dar trabalho. Estima e vamos lá. 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 Estima e vamos lá.